E o Santa Cruz já tem treinador para 2024, Itamachule, agora é oficial. O presidente do Santa, Bruno Rodrigues, conversou e convenceu o Itamachule. O Santa pagou a multa, as Ures, e Itamachule chega para comandar a equipe e montar o time do zero. Ele que já dirigiu o Santa Cruz em 2020, foi vice-campeão perlambucano, mas não conseguiu o acesso para a Série B com aquele time, que tinha Paulinho, Chiquinho, Pipico, enfim. O Itamachule, dos times que ele treinou, o maior é o Santa Cruz. A verdade é essa, é um treinador que aposta no Santa junto com a torcida, nesse ano de 2024. Ele já chega para montar um time do zero, a responsabilidade é muito grande. Desejar boa sorte então para o Itamachule, que vai chegar e vai encontrar o Santa Cruz 100 jogadores para montar um time para estrear no dia 7. O Santa Cruz estreia no dia 7 oficialmente, joga contra a equipe do Autos no Piauí, na primeira seletiva da pré-Copa do Nordeste. Até lá ele tem uma missão difícil, montar o time, treinar, organizar para um jogo único, onde o Santa precisa ganhar. O jogo é fora de casa, o Santa Cruz enfrenta o Autos no Piauí. Se a partida for empate, então vamos ter decisão por pênaltis. E quem ganhar, passa para o segundo mata-mata da pré-Copa do Nordeste. Boa sorte. Eu espero que seja importante essa participação do Itamar. E uma coisa, eu vou falar aqui, tomara que ele não repita esses jogadores que passaram no Santa, que às vezes o futebol do Pernambuco tem essa mania. Ah, porque passou, porque fez isso, porque Pipico, porque Chiquinho, porque Paulinho. Não, os caras não conseguiram o êxito. Ah, não, mas olha, eu acho que você tem que começar a pensar em uma equipe com jogadores que são campeões nos seus clubes. Pensar isso. Eu acho que essa é a realidade. Trazer, às vezes, jogador que vem apenas para completar grupo, não é por aí. Eu acho que o Santa tem que pensar, a partir desse momento, o grande. O que é o grande do Santa Cruz? É entrar no Campeonato Perlambucano para disputar a competição de igual para igual. Acho que o Retro sai na frente, em termos de Campeonato Perlambucano, porque o Sport vai ser desmontado, o Náutico vai ser montado agora. E o Retro não, o Retro já mantém a estrutura, o Afogados também. Então o Santa vai ter que montar um time para brigar, brigar sim, pelo título, por que não? E o mais importante, o Santa tem que brigar por essa pré-Copa do Nordeste para passar da primeira fase, da segunda, e garantir, então, a sua participação na fase de grupos da Copa do Nordeste, que dá dinheiro. Isso é muito importante para o Santa nesse momento. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Você pode perguntar, Roberto, você achou uma boa contratação? Você não achou? Eu coloquei até no meu Instagram essa pergunta, que é que o torcedor achou da contratação do Itamachul. Eu acho que diante das dificuldades, que a gente hoje não tem treinadores com nível altíssimo no futebol do Brasil, treinadores que busquem o seu espaço, que tenham personalidade, eu acho que o Itamar é uma aposta razoável. Não é uma aposta boa do Santa, é uma aposta razoável. Acho que poderá dar certo. Então, entre o momento que o Santa precisa de urgência de um treinador e o momento em que o Santa vai ter que montar um time, eu acho que o Itamar pode ser realmente essa aposta que o Santa está buscando. Resta saber qual o investimento que o Santa vai ter para poder formar um time. Porque tem o técnico, agora já tem o gestor também, o executivo de futebol, mas tem que ter jogadores e jogadores com comprometimento, com qualidade, que possam ajudar esse time do Santa. Se quer recordar da Bet Nacional, que é parceira aqui do canal, aponte a câmera de seu celular para ele, entre e crie a sua conta com o código RNTV. Demoral para a gente, mas se profetizar com apenas um real, tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. Olha, tem um link também aqui na descrição do vídeo, você pode entrar com o código RNTV, que é o código da gente. E aí, profetiza na Bet do Vinícius Júnior, na Bet dos perlambucanos, na Bet dos brasileiros, profetiza na Bet Nacional. Jogue com responsabilidade. Bom, assim que o Santa Cruz anunciou, na verdade o Santa fez o anúncio através das suas redes sociais, o Itamar também se pronunciou nas suas redes sociais. Primeiro vamos ver o Santa, o Santa colocou aí nas suas redes sociais, no seu Twitter, a gente está vendo aí, ó, Itamar Chuli está de volta ao Santa Cruz. O treinador vai comandar a equipe coral em 2024. Desejamos sorte e que seja uma temporada de muito trabalho e conquistas. Bem-vindo de volta, professor. Esse é o Twitter do Santa Cruz. E agora a gente vai ver o que é que o Itamar Chuli colocou nas suas redes sociais. Aliás, eu achei até interessante aí, porque ele falou sobre a saída, muito profissional, lá do Azures, que ele tinha acertado há bem pouco tempo. Então, o Itamar acabou falando isso aí, ó. Tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Após ter sido apresentado no Azures, recebi um convite do novo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, para assumir o time pernambucano em 2024. No Recife, tive uma passagem especial em 2020, sendo vice-campeão estadual. O desejo de jogar novamente ao lado dessa grande e apaixonante torcida permanecia em mim. Para concretizar a minha transferência ao Santa Cruz, o Azures recebeu uma compensação financeira que estava prevista em contrato, caso surgisse a proposta de outro clube, como foi o caso. Obtei, nesse momento, priorizar um tempo de contrato mais longo e a oportunidade de estar ao lado da minha família, que enfrenta um momento muito difícil após as enchentes ocorridas na minha casa em Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. Quero agradecer ao presidente da Gralha Azul, como é o Azures, Robson Ramos, pelo pouco tempo que estivemos juntos, apesar do curto período, foi um prazer conhecê-lo e também toda a família Azures. Gratidão à equipe paranaense e sucesso nos próximos desafios que estão por vir. Acho que é uma atitude muito nobre, né? Ele tinha o contrato, mas tinha a multa, o Santa pagou a multa, ele rescindiu, agradeceu e agora começa esse projeto no Santa Cruz. E aqui, eu poderia dizer o seguinte, torcedor tricolor. Eu quero, e vou observar bem, os jogadores indicados, jogadores que vêm para o Santa Cruz. Eu acho que o mais importante de tudo, a partir de agora, é o comprometimento de cada jogador. Sei que o Santa não vai trazer estrelas, não vai trazer jogadores de seleção, como o torcedor sempre espera. Não, não tem dinheiro. Mas que tenha comprometimento, que saiba a história do Santa Cruz, que está realmente em uma situação difícil. E aí, o exemplo do Santa Cruz, o exemplo que o Santa Cruz deve seguir, na minha opinião, é o exemplo do Fortaleza, que passou oito anos, oito anos numa Série C. O Vitória, que estava recentemente numa Série C, subiu para B, foi campeão, já está na Série A. Agora, tudo isso com uma gestão transparente, verdadeira, com o torcedor. Nada de tentar colocar coisas que não fiquem muito claras para a torcida. Jogadores, comissão técnica, o próprio Santa Cruz. Eu acho que, numa gestão profissional, que é isso que o presidente Bruno Rodrigues está tentando manter e realizar a partir de agora, o mais importante é você ser parceiro. E eu acho que o Santa Cruz precisa ser parceiro da sua torcida. Parceiro, na verdade. Parceiro, realmente, nos momentos de alegrias e nos momentos difíceis. Porque o Santa vai enfrentar dificuldade. Ninguém vai fazer um estalar dos dedos e vai montar um time campeão, e vai montar um time que vai ganhar todas, e vai montar um time que vai subir. Não é assim. As coisas têm que ser trabalhadas. O trabalho, eu acho que vai ser o principal do Santa Cruz. É trabalhar, 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 trabalhar. Não desistir. Acreditar. Porque também não adianta você ter um projeto que você comece e com dois meses você acaba esse projeto. A gente sabe que o Santa não tem calendário. O Santa não tem campeonato brasileiro. Não tem calendário oficial nacional. O Santa só tem o campeonato pernambucano e poderá ter a Copa do Nordeste. Mas que seja feito um trabalho. Bom, pelo menos plantar a semente é trazer jogadores que possam ter o respaldo e que possam jogar bem no Santa Cruz, onde o Santa Cruz possa emprestar esses jogadores depois do término das competições que o Santa vai realizar. E depois trazer esses jogadores para que no próximo ano, em 2025, já tenha uma certa base para dar continuidade. E tomara que o Santa Cruz consiga, e eu acho que vai conseguir, com essa união da torcida, do presidente, da comissão técnica, que o Santa Cruz consiga uma vaga para a Série D em 2025. E que também consiga vaga na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. E que sabe que é difícil, mas não é impossível. O Santa Cruz já fez isso em 2010, 2011. O Santa Cruz realizou um trabalho muito bem feito e conseguiu o título do campeonato pernambucano. Por que não? Eu acho que é essa a principal meta, Tricolor. É começar um trabalho e que esse trabalho vá aos poucos dando certo e dando alegria à sua excelência, o torcedor do Santa Cruz. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante demais. Vai aqui, compartilhar, copia o link, joga nas resenhas do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala para todo mundo aí no nosso canal. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz de Deus. Muito obrigado, um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.